Eu amo que vocês falam do meu piercing como se ele fosse uma pessoa que eu estivesse prendendo a mim. Mas, gente, é meu trabalho, tá? Bem-vindos a mais um videozinho de limpeza. Eu fiquei famosa, famosa não, né? Minha orelha e meu trabalho ficou famosa aqui nas redes sociais porque eu resolvia problemas. Esse é meu trabalho. Então, se eu resolvo o problema de todo mundo, por que eu não vou resolver o meu? Se aparecer um granuloma, você acha que eu vou desistir do meu piercing ou porque minha cicatrização é lenta? Ó, eu tomo vitamina B12, ferro. Eu tô tomando todo tipo de vitamina que vocês imaginarem. Do vitamina D, minhas vitaminas estão ótimas. Inclusive, eu falei pra vocês que eu passei na consulta ontem, né, com a enfermeira. Ela disse que tava tudo certo. Tá tudo ótimo com minhas vitaminas. Inclusive, as que estavam, assim, no limite esperado, eu continuo suplementando. Minhas joias são joias em titânio, joias de qualidade. Algumas são anodizadas, outras não. Isso não interfere na minha cicatrização. A questão aí é genética mesmo e algumas intercorrências que aparecem no meio do caminho. Mas eu consigo sempre solucionar. Consigo sempre solucionar esses problemas. Inclusive, essa é a minha profissão. Além de fazer perfuração, o body piercing, ele precisa saber solucionar problemas. Porque piercing é um bichinho que volta e meia pode dar algum problema. Então, o profissional, ele precisa saber como solucionar esse problema da melhor forma possível. Sem ter que mandar a pessoa correr pro hospital. Ou sem ter que falar que vai ter que precisar colocar remédio. Enfim. A gente consegue solucionar o problema com a joia no local. Com os cuidados certinho. A depender do que tá causando esse problema. Sem maiores preocupações, entendeu? É só esperar, aguardar, fazer o que eu tô fazendo aí. Limpando, cuidando. Vocês viram que em um dos últimos vídeos que eu postei, eu tava colocando um medicamento que foi indicação do dermatologista pra mim. Eu não posso fazer uso de qualquer tipo de medicamento agora nesse período que eu tô. Então, ele indicou um que eu posso colocar. E eu acho que deu uma melhorada, viu? Eu não sinto, tava sentindo bastante incômodo. Quando eu passava, assim, o dedo próximo, né? Do local da perfuração. E agora tá bem tranquilo, já amenizou. Isso pode acontecer, gente. Pensei em trocar por um labret, né? Um pouquinho maior. Mas eu vou esperar. Porque, assim, pra você trocar de joia com ela assim, com esse granulomazinho, ia ter que mexer, apertar demais. Enfim, eu não tô afim de sentir muita dor, sabe? Esses dias. Então, estou aguardando e melhorou. Reduziu bastante já o granuloma e a questão da inflamação, né? Os sintomas aí inflamatórios de dor, vermelhidão, já amenizaram bastante. Então, não. Eu não vou deixar ir. Eu não vou deixar ir. Eu vou cuidar até cicatrizar. Eu tenho três aí em processo de cicatrização. Eles vão ficar aí até cicatrizar, viu? Eu não vou deixar ir.